Salve galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo aqui galera, a gente vai falar rapidamente sobre essas atualizações, ou seja, sobre a atualização, tá? Que trouxe várias coisas, mano, foi um pacote muito bacana. A gente vai falar de forma resumida, mas com o decorrer da semana eu quero abordar vários pontos aqui, muito importante, tá? Então você que é novato, já se inscreve aí, já deixa o seu comentário sobre alguma das coisas que a gente vai falar aqui que você quer que eu pegue e destaque ela pontualmente ali, beleza galera? Vai ser muito importante isso, tá? Então vamos falar aqui sobre o pacote que eles trouxeram, o pacote da quinta temporada, tá? Esse pacote ele vem primeiro com uma das coisas que eu acho que é mais importante aqui, vocês vão entender o porquê, que é o suporte ao controle. E não, eu não tô falando especificamente sobre o suporte ao controle. Eu não acho que isso é tão relevante, dado que já tinha métodos de você trazer o controle ali, né, tanto de Xbox quanto de PS4, pra você tá jogando o seu Albion ali. Tanto é que tem um colega meu, que é um bom jogador, que ele já fez um vídeo, tá? Falando como você, né, colocava o seu controle ali. Enfim, eu vou até deixar aqui, é claro que não vai ter tanta relevância agora, mas eu vou deixar aqui, enfim, aqui na descrição aqui e nos cards também, tá? Mas enfim, galera, o que que eu acho que é tão importante você trazer o suporte ao controle? Galera, lembre-se que muitos jogos, eles já tentaram, tá? Eles já tentaram abordar o tema console, tá? O que que é console, cara? É literalmente o Xbox, é o Playstation, enfim, o Playstation 4, 5, 6, deve estar no 10 e eu já não sei, tá? Ou seja, a empresa, ela tá tentando abrir mais ainda o leque de pessoas que eles podem trazer pro jogo. O que é ótimo, né, galera? A gente costuma dizer que tem muita gente jogando Albion, mas quanto mais, melhor. É claro que todo mundo lucra quando tem muitas pessoas jogando Albion, tá, galera? Não vá achando que, ah, tem que tirar uma quantidade de pessoas, não. Quanto mais, melhor, beleza? E por que que eu falo que só de ela trazer o suporte ao controle já é importantíssimo? Porque pode ser que seja uma ideia a empresa trazer o Albion pra Xbox ou pra Playstation, cara. Eu não sei, pra falar a verdade, se já não tem aí, eu já posso estar falando besteira aqui, tá? E se você sabe que se já tem ou se dá pra jogar, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente não sei. Não tenho ambos consoles, então nem tem como eu saber dessa informação. Beleza? Mas isso é muito importante, muito importante mesmo. E é uma novidade muito boa pra quem quer jogar no controle aí, isso é ótimo, tá? Algumas coisas também foram acrescentadas de forma, cara, crucial. Realmente que vai favorecer muito a galera que é novato. Que é a influência que você vai ter coletando nas terras distantes, tá? E na parte PvE das terras distantes. O que que seria essas terras distantes? É a Black, tá, galera? É a Black. Quando a gente fala de terras distantes, é a Black. Você também vai ter uma porcentagem maior enfrentando... Eu não sei dizer se essa influência aqui e honra seria a influência no loot, tá, galera? Eu não sei dizer, tá? Mas eu acredito que seja. Ou seja, você vai ter um aumento, tá, na coleta. Provavelmente isso aqui vai ser na fama, tá? Não acredito que eles vão aumentar a porcentagem de coleta. Mas eu acredito que esse PvE aqui também seja na taxa de drop, tá? Aí eu já não sei. Eu tenho que dar uma olhadinha a fundo mesmo. Acabou de sair a atualização. Eu não tinha visto nada antes, tá? Se vocês souberam de alguma coisa, entra... Coloca aqui nos comentários, tá? Mudança na Liga de Cristal. Nem vou pegar esse ponto aqui, porque não é tão importante pra mim. Até porque eu não faço, tá? E eu tenho certeza que a maioria da galera aqui, enfim, que acompanha o canal também não faz, tá? Então vou deixar isso aí pra outro momento pra gente comentar. Isso daqui, cara, é muito importante, muito importante. Porque houve uma mudança nas masmorras randomizadas e estáticas. O que que seria isso? Cara, eu não vou falar muito sobre as masmorras randomizadas, porque eu li pouco sobre elas. Quando veio a atualização de acrescentar essas masmorras randomizadas, eu não estava jogando, tá? Mas pelo pouco que eu li, essas masmorras randomizadas são aquelas que ficam marcadas no mapa, tá? Eu não sei dizer exatamente se é isso. Se eu tiver errado, vocês coloquem aqui no comentário, porque eu preciso sim dar uma lida, uma lida bem... Enfim, me aprofundar muito nessa masmorra randomizada, porque parece ser um conteúdo muito bom pra jogar em grupo, tá? E também tem uma coisa que é muito importante que eles acrescentaram. Vamos ler aqui rapidamente. Desde a atualização de terras despertadas, as masmorras estáticas, ou seja, as masmorras com posicionamento e formato permanente no mapa, atualizam em horários aleatórios, oferecendo maior número de monstros e recompensas. Com esse pacote, as mesmas atualizações aleatórias afetam as masmorras randomizadas em todo mundo aberto. Vamos lá, vamos lá. Isso afeta a masmorra randomizada de todos os níveis e tipos de zona, incluindo masmorras solos verde e de grupo azul, tá? O que que isso quer dizer, tá? E vamos continuar lendo aqui que eu explico melhor, tá? Masmorras que estão em um estado de monstros barra recompensas elevados são indicados por visuais atualizados na entrada das masmorras. Então vamos lá, galera. Digamos que, a partir de agora, elas vão se manter por mais tempo e conforme o tempo for passando, aquela dungeon vai se bufar. Assim como os mobs em mapa aberto. Vocês sabem que, a partir dessa atualização de terras despertadas, os mobs em mapas abertos, eles ficam bufados. E tem alguns mobs que eles são mais bufados que eles são de elite. Mas o preceito é que quanto mais tempo a masmorra ficar aberta, mais foda ela vai ficar ali na questão de loot. E você vai conseguir identificar essa masmorra, tá? Com essa entrada, com uma visualização diferente na entrada. Eu vou deixar aqui um mini videozinho aqui rodando aqui no canto pra vocês verem como é que é. Fica tipo umas borboletas, passarinhos na entrada que dá pra você identificar de longe, beleza? Além disso, em masmorras estáticas, alguns monstros foram ajustados para manter a eficácia dos grupos contra eles, tornando-o mais difícil para jogadores aleatório. Ou seja, alguns mobs foram bufados, tá? Alguns mobs foram bufados, tá? E assim, eu realmente não acho que isso é tão relevante. É só minha opinião, tá? Pra mim, eu acho que deveria dar mais loot e ponto final. Não tem essa parada de bufar mob, não. Mas enfim, né? É só minha opinião, tá galera? Agora uma das coisas que eu acho que foi mais foda dessa atualização foi a coleta de prata automática. A coleta de prata agora é automático. Você passa perto da prata e ela... você coleta automaticamente. Isso é muito bom, isso é muito bom, tá? Tem como você configurar de deixar manual e deixar automático, tá? É claro que... é óbvio que o que é mais interessante é você deixar na automática, porque é muito mais importante e muito mais fácil pra sua vida é isso. Melhoria nos marcadores de grupo. Isso daqui, na verdade, é só uma melhoria no marcador de grupo. Tem os marcadores de grupo. Eu realmente não... é... não acho que é tão relevante, né? Enfim, eu não jogo muito em grupo, então não acho que é muito relevante, mas pra quem joga de grupo é mais interessante. Tá? Estado de esconderijo sob ataque. Isso aqui também não é importante. É pra esconderijo. Quem tem esconderijo já tá totalmente a par desse tipo de atualização. Reformulação de imunidade a desvantagens. Anteriormente, a imunidade a certa desvantagem estavam configuradas de forma que o efeito ativo que deviam ignorar a imunidade não o faziam. Isso foi reformulado para permitir que certos sistemas excluídos ignorem... não entendi muito bem. Ao usar o santuário de invisibilidade do portal após ser desmontado, a força, a imunidade e o silêncio é cancelado. Ah, tá. Entendi. Provavelmente alguma reformulação naqueles imunes quando você passa pra black. Eu acho que deve ser isso. Não vou entrar muito nesse ponto porque eu quero explicar outras coisas mais importantes. Mudança na desmontagem por saque. Isso é muito importante, tá, galera? Porque agora pra você ver o que tem dentro de uma bolsinha no chão, você tem que desmontar. E também, isso tem a ver também com uma coisa que é sequencialmente que foi adicionada aqui, que vocês vão ver eu falando aqui, que agora, tá, vocês sabem que tem uns baús a partir da red, na amarela também tem uns baús que respawnam em diferentes momentos ali. Aqueles baús agora você precisa carregar pra abrir. Antigamente só uma pessoa abria e todo mundo já conseguia, né, pegar ali o luz que tinha dentro. Agora não, todos tem que abrir pra poder saquear e assim pra todos os baús, tá, galera? Não é só um que abre e os outros saqueiam, não. Todos tem que abrir propriamente ali pra poder ter o seu saque. Isso é muito importante, tá? Foi adicionado um carregamento. Agora, quando você inspeciona, quando você aperta Y no cara, dá pra você carregar o set do cara. Ou seja, você não precisa ficar vendo o set por set. Você pode simplesmente fazer um pré-carregamento ali pra você, enfim, ter uma visualização melhor da build do cara. Isso é bem importante, tá? Peixes raros de todos os tipos não são mais excluídos do bioma e agora tem uma pequena chance de serem capturados em outros biomas. Ou seja, tem peixes que você pode capturar em certos, só em certos locais e agora você pode ter uma pequena chance de capturar eles por todos os mapas, tá? Eu achei isso meio ruim porque provavelmente vai desvalorizar os peixes, tá? E alguns locais eles vão começar a ficar mais isolados. Por quê? Porque se tem locais específicos pra pescar, aqueles locais eles tem mais visualização ou tem mais movimentação exatamente por conta desses coletores. Pelo menos é minha opinião, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá? Até porque eu sei opinar pouco sobre pesca, porque nem T4 eu tenho, tá? Mas enfim, né? Comportamento de empurrão atualizados nos Vortex. Isso aqui eu acho que não é muito importante pra gente. Adicionado informações de pedido de venda também não é importante. Comportamento aprimorado em habilidade de canalização também não é importante. Abrir baú de tesouro sempre canaliza, que é o que eu tava falando pra você. Agora o cajado blindado, o cajado bilaminado, desculpa, o cajado bilaminado foi trocado a skill dele pra pancada elevada, tá? Porque ele tinha o mesmo golpe, o mesmo nome do golpe ali da espada, né? Que era o golpe crescente, tá? O xamã guarda terra em masmorra randomizado de grupo agora marca possíveis alvos de ataques. Isso aqui também é pra masmorras randomizadas. Mudanças no balanceamento de combate. Isso aqui também é muito importante falar, tá galera? Só que, eu não vou falar agora, eu vou deixar pra explicar em outro vídeo porque tem um pacote completo. Eu só vou deixar um pouquinho aqui, enfim, o nerf, na minha opinião, o nerf que o machado tomou, tá? O machado de guerra, ele realmente tava muito quebrado. Galera, não, na moral, velho, eu sei que todo mundo gosta de jogar de machado, mas tava muito quebrado, cara. Tava muito quebrado. As vezes os caras ficavam solando dungeons T8 de grupo. Guga aí, vê aí no YouTube. Maluco solando DG de... Cara, T8, DG de grupo T8 com machado de guerra, velho. É muito roubado isso, cara. Isso me remete a uma atualização que a adaga, a adaga de uma mão, aquela adaguinha mesmo, ela solava praticamente qualquer coisa. Qualquer bicho você solava. Até o World Boy se pá você solava. Porque ela era muito roubada, aquela era muito roubada e eles nerfaram, assim como eles nerfaram o machado. Agora o machado você lança duas vezes. Isso fez com que o dano dele aumentasse, aumentou o dano dele, tá? Porque ele vai jogar duas vezes o machado, né? Eu ainda não testei ainda, eu vou testar depois na corrompida pra ver como é que tá. Eu acredito que ficou meio bosta, tá? Mas a gente precisa ver como é que tá o dano dele. Só que a cura dele tava precisando sim de um nerf. O martelo também, eu já vi como o martelo esmaga gigante tá agora, né? Agora você ativa aquela mesma aura, né? Esse martelos aqui, ele era muito roubado também. Ele era muito, muito, muito roubado. Isso aqui praticamente no X1 era muito difícil você perder. Era muito difícil você perder, mano, com isso aqui. Ah, Carlos, por que ninguém usava incorrompida? Porque incorrompida todo mundo leva builds específicas. Mas em mapa aberto no X1, muito difícil você ganhar do martelo de forja, cara. Era muito difícil. E agora eles nerfaram, inclusive eu ganquei hoje um cara que tava usando. Quase que eu matei ele. Ele ficou feliz, correu mais do que o Hércules atrás das serpentes. Enfim, sei lá, né? Se o Hércules... Enfim, foda-se. É... Então, ele realmente ficou um pouco mais... Ficou nerfado, vai. Ficou nerfado e tava precisando sim. Até porque quase ninguém joga com ele, tá? Os cajados sagrados... O cajado avivador... Eu vou... Galera, eu vou pular essa parte aqui. Eu vou falar só dos tópicos importantes. Que foi dos buffs, né? Que... Nerfs, na verdade, né? Nerf, principalmente pra quem joga corrompida. Que os sapatos tomaram, tá? Ou seja, agora... Todas as primeiras habilidades dos sapatos é a esquiva. Antes era corrida. Galera, aquela corrida era muito roubada, cara. Ah, Carlos, mas era só uma corridinha simples. Cara, qualquer sapato tinha aquela merda, velho. Qualquer sapato tinha aquela merda. Ou seja, tipo, tu pagava 2k num sapato. Enquanto o cara pagava 500k numa botas reais pra você conseguir... Sabe? Tipo, era muito roubado. Se você parar pra pensar que as sandálias reais têm a mesma habilidade... É claro que as sandálias reais, ela aumenta o dano, porém também diminui-se a defesa. Mas é o mesmo buff, cara. É o mesmo buff. A galera paga 100, 200k na porra da sandália, tá ligado? É claro que eu não tô comparando uma com a outra. Eu não estou comparando uma com a outra. Mas a efetividade da bota, mano... Era muito roubada e eu achei super justo eles terem removido. Sim, cara. Eu achei super justo, tá? Agora o sapato de assassino tem uma nova habilidade. Porque essa habilidade que eles trocaram era dos sapatos de assassino. Agora ele tem uma habilidade corte ligeiro que eu não sei como é que funciona ainda. Eu tenho que dar uma olhada lá. E agora a gente teve um buff em todas as habilidades... As segundas habilidades da bota. Ou seja, pra sandálias você tinha um disparada energética. Pra sapatos você tinha a disparada revigorante. E pra botas você tinha a disparada rejuvenescedora. É isso? É isso, verdade. Então assim, diminuiu-se a velocidade que você ganha, mas aumentou a duração. E também aumentou a eficiência das curas, da redução de cooldown. E também da mana que você ganha. Só que a redução de cooldown aqui que tomou um nerf que é dos sapatos. Depois eu vou falar um pouco mais sobre os sapatos de assassino. Mudanças recentes... Eu acho que assim, de forma geral, galera, é isso. De forma geral é isso. Eu só queria trazer um resumão pra vocês entenderem um pouco. Que eu acho que é o mais importante mesmo. O mais importante do pacote. E eu quero falar um pouco mais separado sobre os buffs e os nerfs aqui. Galera, teve muito buff. Teve muito buff, que é importante vocês entenderem. Eu vou traduzir aqui pra ver como é que tá. Vou dar uma lida pra já ficar atento aos pontos mais importantes desse tópico aqui que tá totalmente em inglês. Beleza, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, a gente também tem um vídeo mais tarde. Não sei se eu vou conseguir fazer live hoje, mas eu vou deixar um vídeo pra mais tarde aí. Pra vocês verem alguns ganks que eu, meu brother Mafaldo do canal, bom jogador lá, a gente fez. Ficou muito bacana. Eu vou deixar aqui já, se caso eu tiver saído, vou deixar aqui nos cards aqui. Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que esse vídeo tenha sido informativo. Se ficou alguma dúvida, você quer que eu traga mais algum esclarecimento, deixa aqui nos comentários. Beleza? Além do mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos. Fui. Tchau, tchau.